Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na rua 7 de setembro. Sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar pra você esse apartamento pelo quinto andar. Essa é a sala com varanda da sala, grade e tela de proteção. A grade fica embaixo, né? E a tela de proteção. Aqui você tem a parte terra do playground. É um apartamento com uma planta fabulosa. Olha o tamanho dessa sala. Uma sala grande, com um em L, né? Pra você poder pôr uma mesa de jantar aqui. Fica excelente. Você tem aqui, primeiro banheiro social, pia em mármore, armário embaixo da pia, sanitário com luxo higiênico, boxe Blenex, com chuveiro, com aquecimento a gás. Aqui você tem o primeiro quarto. Uma planta ótima. Ar-condicionado fica ali do lado da janela, na parte superior. Segundo quarto. Todos esses dois primeiros quartos tem a mesma vista que a sala. Aqui a suíte. Gente, os quartos são ótimos aqui. E a localização, né? A altura da festa de setembro, o cetácio tá muito, muito bem localizado aqui. Portaria 24 horas, elevador, playground. Olha o banheiro. Também boxe Blenex, aquecimento a gás, pia em mármore, sanitário com luxo higiênico. E agora eu vou mostrar a vocês a cozinha. Esse armário aqui, ele é novinho. O proprietário colocou agora. Inclusive, essas portas que estão aqui no chão, são as portas do armário. São duas portas de vidro que vão entrar ali. Então, provavelmente, quando você vier ver o apartamento, já vai estar tudo bonitão. Prontinho. Aqui você tem a cozinha, uma bela de uma pia também. Olha o tamanho dessa pia. Armário embaixo, em cima da pia. Espaço aqui pra você botar uma geladeira ou uma geladeira em freezer. Cabe tranquilamente ali. Aqui é o espaço do fogão. Tem a saída do gás ali. Porta de entrada de serviço. A cozinha tem esse recuo na direção da porta de entrada de serviço. Área de serviço com tanque. Hidráulica elétrica pra máquina de lavar. Todos os parafusinhos ali pra pôr um varal de teto. Área de serviço. No quarto de serviço, você tem umas prateleiras. Você pode usar como dispensa. Ou, tira isso tudo e faz um top home office com banheiro. Portinho de correr, ó. Você fica aqui, ó. Guardadinho. E as crianças vão saber que você tá trabalhando. É isso aí. Gente, quero te convidar agora pra você clicar aqui embaixo, botãozinho azul. E agendar uma visita com os nossos corretores quinto andar. Conhecer pessoalmente esse apartamento. Fico por aqui. Tchau, tchau.